Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, garantir a todos os trabalhadores dos serviços essenciais, incluindo aos trabalhadores da saúde, o direito a um subsídio específico pelo risco da exposição à Covid-19. Milhares de trabalhadores, mesmo em situação de risco, estão a dar uma contribuição fundamental para combater o surto e assegurar o funcionamento de serviços essenciais, o fornecimento e a garantia de acesso a bens essenciais. Perante exigências e riscos acrescidos que estes trabalhadores têm estado sujeitos, impõe-se uma valorização remuneratória. O PCP propõe que todos os trabalhadores do público e do privado que asseguram os serviços essenciais, incluindo na saúde, tenham direito a um subsídio específico no valor de 20% do seu salário para reconhecer e compensar estes trabalhadores pelo risco a que se expõem no atual momento. E não confundir este subsídio com o suplemento por ponosidade, insalubridade e risco são compensações diferentes e direitos diferentes dos trabalhadores. Obrigado. Obrigado.